Não Quero Ir Por Atalhas Quero Seguir O Caminho Que Tu Preparaste Pra Mim, Senhor Quero Agradar O Teu Coração Te Obedecer É Sempre O Melhor Não Quero Ter Tuas Benças Sem Antes Passar Pela Cruz Eu Vou Passar Pela Cruz Me Quebrantar Vou Passar Pela Cruz Me Arrepender Vou Passar Pela Cruz Que Ainda Está Manchada De Sangue Portanto Me Amar Vou Passar Pela Cruz Nela Me Ver Vou Passar Pela Cruz Perguer Um Altar Onde Oferta Sou Eu Crucifico O Meu Eu Te Agradeço O Jesus Fui Comprado Na Cruz Fui Comprado Na Cruz Serado Na Cruz Redimido Na Cruz Restaurado Na Cruz Fui Comprado Na Cruz Restaurado Na Cruz Restaurado Na Cruz Restaurado Na Cruz Eu Vou Passar Pela Cruz Eu Vou Passar Pela Cruz Me Quebrantar Vou Passar Pela Cruz Me Arrepender Eu Vou Passar Pela Cruz Que Ainda Está Manchada De Sangue Portanto Me Amar Vou Passar Pela Cruz E Nela Me Ver Vou Passar Pela Cruz Erguer Um Altar Onde Oferta Sou Eu Crucifico O Meu Eu Te Agradeço O Jesus